Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Paris Saint-Germain solta a bomba, mano, e anuncia, né, que irá vender aí Messi e também o Neymar Júnior, vai ficar só o Mbappé. O PSG pretende refazer totalmente sua equipe em torno da sua estrela mais jovem, o Kylian Mbappé, né, e às custas de outros seus dois principais homens, o Lionel Messi e o Neymar. Segundo o jornal francês Le Parisien, o clube parisiense, né, tomou a decisão de mudar o rumo do atual projeto e para sair das ruínas, né, quer reduzir drasticamente sua massa salarial também, né, para cumprir aí as regras do fair play financeiro. De acordo com a publicação, o primeiro a sair será Lionel Messi, que chegou de graça em 2021, né, e aí não rendeu muito o esperado no clube, mano. O Messi aí tá de volta ao Barcelona, né, as informações que temos já cravam essa notícia que o argentino tá voltando ao Barça, mas o complicado será o caso do Neymar, né, que tem contrato até 2027. Também temos a informação de que já há um acordo entre o Paris Saint-Germain e o Chelsea, né, para a venda do jogador em julho, quando abre a próxima janela de transferência, né. Teria ficado um acordo aí para a venda do Neymar por 60 milhões de euros aos Blues no meio deste ano, né. Daí o Paris Saint-Germain pondo, né, um ponto final nessa história do trio, né. Vai restar agora só o Kylia Mbappé. E aí, o que acharam da decisão do Paris Saint-Germain? Deixa a opinião nos comentários, valeu! E aí, o que acharam da decisão do Paris Saint-Germain?